Olá a todos, nesse tutorial completo ensinarei para vocês de forma detalhada como funciona o software de criptografia Veracrypt e como usar suas principais funções para proteger tanto o seu sistema quanto seus dados pessoais para impedir que pessoas mal intencionadas ou ladrões tenham acesso a seus dados confidenciais. Primeiro de tudo, o que é o Veracrypt? O Veracrypt nada mais é do que um programa de código aberto baseado no antigo TrueCrypt, na qual é usado para criptografia de dados de forma rápida e eficiente. Com ele você pode criar um disco virtual criptografado dentro de um arquivo qualquer, como uma foto por exemplo, pode criptografar uma partição do seu HD, o sistema inteiro inserindo uma senha ao fazer boot no computador antes mesmo da tela de login do Windows aparecer, ou pode criptografar todo o seu disco, tanto o sistema quanto as partições restantes. Um dos grandes problemas em relação à maioria dos softwares de criptografia é que quando você criptografa um drive inteiro do seu computador ou o seu sistema operacional, dependendo do algoritmo usado pelo software e a forma como ele trabalha, pode haver uma pequena queda na taxa de leitura e gravação do seu drive de armazenamento, assim como também na velocidade de leitura e gravação da memória RAM e dos cachês do processador. Mas no VeraCrypt isso não chega a ser um problema. Como vocês podem ver no benchmark do HD que eu realizei antes e depois de criptografar meu sistema, a queda na performance não chegou a ser significativa, exceto na parte do buffered read, que teve uma queda de 57%, mas em alguns dos testes da lista teve até um ganho de desempenho positivo. Já no benchmark da memória RAM e dos cachês do processador, para minha surpresa, como vocês podem ver aí na tela, houve um aumento de forma geral na velocidade de leitura, gravação e de cópia da memória RAM em alguns dos cachês do processador, além de uma diminuição da latência, o que é algo bem importante. Inclusive o processador utilizou menos clocks durante o teste com o sistema já criptografado do que sem criptografia. Portanto podem confiar, pois a queda de desempenho usando o VeraCrypt será mínima. Eu já estou usando ele há um bom tempo e não senti nenhuma diferença na inicialização do meu Windows, e muito menos na execução dos meus programas. Quais modos de criptografia o VeraCrypt oferece? O VeraCrypt possui ao todo dois modos de criptografia. Criptografia de volume, que por sua vez é subdividido entre o modo container e o modo de partição, e criptografia de sistema. No modo container você cria um disco virtual simples, uma espécie de cofre seguro criptografado dentro de um arquivo. É o modo mais básico e prático para usuários leigos. No modo de partição, ao invés de criar um disco virtual criptografado dentro de um arquivo qualquer do seu HD, você criptografa um volume ou partição inteira do mesmo. No modo de criptografia de sistema, o VeraCrypt criptografa a partição principal do seu HD na qual o Windows está instalado e consequentemente faz boot. Nessa opção você também pode escolher se quer criptografar apenas a partição na qual o seu Windows está instalado ou o seu drive inteiro. De todos os modos, esse é o que oferece o nível mais alto de segurança e privacidade, já que absolutamente todos os arquivos, incluindo qualquer arquivo temporário que o Windows e as aplicações criam na partição do sistema, arquivos de hibernação, arquivos de paginação, são permanentemente criptografados, mesmo quando a energia da sua casa cai de forma repentina. O Windows, como vocês devem saber, principalmente a versão mais recente, costuma gravar uma quantidade enorme de dados sensíveis, como nome e localizações de arquivos que você abre, histórico de programas e aplicativos que você executa, dados da Cortana, e isso no computador sem nenhuma proteção mínima é perigosíssimo, pois é o mesmo que deixar a porta de uma casa aberta para o ladrão entrar. O modo de criptografia do sistema do VeraCrypt envolve uma autenticação durante o boot do computador, o que significa que qualquer pessoa que quiser acessar e usar o seu sistema, ler ou gravar dados armazenados na partição dele, precisará digitar uma senha toda vez em que o PC for ligado ou reiniciado. Durante a criação dos volumes criptografados no VeraCrypt, o mesmo lhe oferece a opção de criar um volume oculto. Essa opção é muito boa, pois pode acontecer de um dia você ser forçado por alguém a revelar sua senha para acessar o seu volume criptografado, como no caso de uma extorsão, por exemplo. E quando você cria um volume oculto, é praticamente impossível provar que você criou o mesmo, pois a pessoa tentando te extorquir não vai poder te forçar a abrir algo que ela não consegue ver ou saber que existe. Da mesma forma, você também pode criar um sistema operacional criptografado e oculto, evitando assim que um criminoso sequer possa saber que você tem um sistema instalado no seu PC. Mas como a criação de um sistema operacional oculto envolve um monte de tarefas um pouco trabalhosas, não irei abordar nesse vídeo. Irei ensinar apenas a como criar um volume padrão oculto. Agora que já expliquei o que é o VeraCrypt e como ele funciona, ensinarei na prática como criar volumes criptografados através dele. Primeiro de tudo, evidentemente, você irá baixar o VeraCrypt no site oficial que deixarei no link da descrição do vídeo. Após baixar e instalar o mesmo, você irá abri-lo. Logo de cara, você pode achar um pouco confusa a janela do VeraCrypt, mas pode ficar tranquilo, pois ela é bem amigável e fácil de manusear. Para criar um novo volume, simplesmente clique aqui em Criar Volume ou vá até o menu Volumes e clique em Criar Novo Volume. E em seguida, o assistente de criação de volume aparece. Aqui você tem três opções de escolha. Criar um recipiente de arquivo criptografado, que é a opção na qual você cria uma espécie de container dentro de um arquivo, como já expliquei no começo do vídeo, criptografar uma partição num sistema, que é a opção na qual criptografa uma partição do seu HD que não seja a do sistema operacional, ou criptografa um outro drive qualquer, como um pendrive, por exemplo. E por último, temos a opção de criptografar a partição onde o Windows está instalado. Mostrarei primeiramente a como criar um volume simples, portanto clique na primeira opção e clique em Avançar. Nessa segunda janela, o VeraCrypt te oferece a opção de criar um volume padrão ou um volume oculto. Primeiramente, mostrarei a como criar um volume padrão e depois mostro a como criar um volume oculto. Em Localização de Volume, você irá escolher um arquivo qualquer, como uma foto, uma música ou um vídeo, para ser usado como container criptografado. Nessa parte, eu recomendo que escolha um arquivo que você não use para nada, pois se você selecionar um arquivo que você vai usar futuramente, você não vai conseguir acessá-lo, pois o mesmo se tornará corrompido. Após escolher, marque a caixa Nunca salvar histórico e clique em Próximo. Vai aparecer uma janela de aviso e você vai clicar em Sim. Em Opções de Criptografia, você irá escolher o algoritmo de criptografia que você irá querer usar. Aqui não irei adentrar explicando a diferença de cada um, para o vídeo não se tornar muito prolongado, mas o algoritmo que eu recomendo usar sempre é o AES, e por dois motivos. Primeiro, porque é um algoritmo altamente robusto, utilizado pelo governo americano e por grandes agências de segurança e inteligência do mundo inteiro, incluindo a CIA e a NSA. Segundo, porque praticamente todo processador moderno, fabricado a partir da linha de processadores Intel Core e a linha Bulldozer da AMD, já possuem por padrão a instrução AES embutida no processador, ou seja, permitem a criptografia e a descriptografia de forma totalmente rápida e acelerada. Só para vocês terem uma ideia do poder desse algoritmo, em 2008 teve o famoso caso onde a Polícia Federal Brasileira prendeu os HDs do banqueiro Daniel Dantas durante a Operação Satyagraha e enviou-o para a análise do FBI nos Estados Unidos. O FBI tentou durante um ano quebrar a criptografia dos HDs sem absolutamente nenhum sucesso e acabaram enviando os HDs de volta para o Brasil. Pois bem, após escolher o algoritmo AES na lista, aqui embaixo você deixará o algoritmo de hash como está na opção SHA de 512 bits, que já é mais que o suficiente para oferecer um nível de criptografia altamente seguro e clicará em Avançar após isso. Em Tamanho de Disco você escolherá o tamanho total do seu volume criptografado, então basta escolher a unidade de medida e escolher o tamanho. No meu caso escolherei megabytes e colocarei o tamanho em 10 megabytes, já que é apenas para exemplificar. Na janela seguinte, você irá criar uma senha para o seu volume. Uma senha segura e difícil de quebrar contém no mínimo uma letra maiúscula, letras minúsculas, números e caracteres especiais, como um arroba, por exemplo, e deve ter de preferência mais de 20 caracteres ao todo. Mas evidentemente você pode criar a senha do jeito que você quiser. Após criar a senha, clique em Avançar. Nessa janela você irá mover o seu mouse em cima desses caracteres de forma bem lenta e aleatória. Quanto mais você fizer isso, melhor será a força de criptografia das chaves. Quando a barra chegar no final e ficar verde, clique em Formatar. Na janela seguinte basta confirmar e aguardar. Logo após isso o volume será criado com sucesso no seu computador. Agora ensinarei como montá-lo. Se você acessar o seu arquivo através do Windows Explorer, não mostrará nada nele, pois estará corrompido, já que foi encriptado. Para montá-lo é muito simples. Na janela principal do VeraCrypt, clique em Arquivo. Na janela seguinte, escolha o arquivo que você marcou para criar o volume dentro. E clique em Abrir. Logo após isso, vai selecionar uma letra qualquer da lista que não esteja sendo utilizada por outra partição. E vai clicar em Montar. O VeraCrypt abrirá essa janela pedindo a senha. Digite a mesma e clique em OK. Logo após isso, só aguardar o VeraCrypt montar o volume. Logo após ele montar, o seu volume estará disponível no Windows Explorer para que você possa copiar e acessar os seus arquivos criptografados dentro dele. Caso aparecer essa janelinha, só clicar em OK. Ela aparece para avisar que alguns antivírus podem detectar seu arquivo que você usou para criar seu volume como vírus, então te recomendo mudar a extensão para outra, mas se você não quiser mudar, basta avisar para o antivírus e ignorar esse arquivo caso ele vier detectá-lo como vírus. Agora ensinarei a como criar um volume oculto. Acesse o assistente de criação de volume novamente, escolha a primeira opção. Na próxima janela, escolha volume oculto e clique em Avançar. Nessa parte, escolha modo normal e clique em Avançar de novo. Clique em Arquivo e escolha um arquivo qualquer para criar o seu volume. Quando você cria um volume oculto, você primeiro cria um volume chamado de volume externo, que é o volume que ficará visível caso alguém o encontre e te fosse a inserir a senha para acessá-lo. Então após escolher o seu arquivo para criar o seu volume externo, clique em Avançar. Aqui você vai configurar o algoritmo como já ensinei e vai clicar em Avançar de novo. Escolha o tamanho do volume externo e avance novamente. Na parte de senha, você configura uma senha para o volume externo, que é a senha que você irá dar caso alguém te obrigar, portanto aqui você pode usar uma senha fácil e simples. Após isso, clique em Avançar e faça como já ensinei. Quando você terminar de criar o volume externo, você deverá copiar e colar dentro dele um arquivo qualquer que não seja confidencial, como uma música, por exemplo. Após isso, você vai voltar no VeraCrypt e vai clicar em Avançar. Logo após isso, você irá configurar o volume oculto, que é onde você guardará suas informações confidenciais. Aqui o processo é a mesma coisa, vai escolher o algoritmo, e em tamanho você só pode escolher o tamanho máximo que estará disponível no volume externo, já que você colocou um arquivo dentro dele. Escolha o tamanho e avance. Escolha uma senha forte para o seu volume oculto, avance e passe o mouse nos caracteres. Quando tudo estiver pronto, formate seu volume oculto para criá-lo. Quando terminar, volte à janela principal do VeraCrypt. Para montar o volume externo ou o volume oculto que você criou é muito fácil. Você irá selecionar o arquivo que você criou os dois volumes, que é um só. Vai escolher uma letra e vai clicar em Montar. Aqui em Senha é o seguinte, se você quiser montar o seu volume externo, você digitará a senha que criou para ele. Se você quiser montar o volume oculto, digitará a senha do volume oculto. Simples assim. Uma dica que eu dou sempre por motivos de segurança, é vir aqui em Mais opções, e marcar essa última caixa para proteger o disco oculto contra danos por gravações no volume externo, pois dessa forma você não corre o risco de corromper seu volume oculto. Se você deixar desmarcada essa caixa e colar um arquivo grande que ocupe todo o espaço do volume externo, você corre o risco de sobrescrever e apagar os dados que salvou no volume oculto. Agora ensinarei a como criptografar uma partição inteira do seu HD. Abra novamente o assistente e clique em Criptografar uma partição Unidade Não Sistema. Na janela seguinte, é o mesmo esquema de quando você está criando um disco virtual simples dentro de um arquivo. Vai escolher se quer criar um volume padrão ou oculto. Escolhendo a opção Padrão, clique em Avançar. Nessa parte, ao invés de um arquivo, como você quer criptografar uma partição inteira do seu disco, você irá clicar em Dispositivo e vai escolher na sua lista a partição desejada. Após escolher, clique em Avançar. Nessa parte, você vai escolher uma dessas duas opções. Caso sua partição não contenha nenhum arquivo e você queira formatá-la enquanto encripta, escolha a primeira opção. Agora, caso você já tiver arquivos dentro dessa partição e quiser apenas encriptar ela por inteiro, incluindo o seu conteúdo, mas sem apagar absolutamente nada, escolha essa segunda opção. Caso você tiver arquivos na sua partição, é recomendável que você faça um backup de tudo antes, pois caso a energia acabar enquanto a criptografia é realizada, ou caso seu Windows der problema, alguns arquivos podem se tornar corrompidos. Escolhendo a opção desejada e clicando em Avançar, você vai fazer exatamente igual mostrei anteriormente. Vai escolher o algoritmo desejado, lembrando que mais uma vez recomendo o AES e vai avançar. Vai criar sua senha e vai avançar de novo. Nessa parte, caso você não tiver nenhum dado sensível na sua partição, escolha aqui na lista a opção Nenhum e clique em Avançar. Agora, caso você tenha alguma informação sensível na sua partição que você tema que possa ser recuperada por alguma pessoa má-intencionada, você pode sobrescrever esses dados sensíveis com dados aleatórios, escolhendo uma dessas opções da lista. Após escolher a opção desejada e clicar em Avançar, você está pronto para criptografar a sua partição. Enquanto isso, você pode usar o seu computador tranquilamente e aguardar o processo terminar. Agora ensinarei a como criptografar o seu sistema operacional ou o seu drive inteiro. Ou seja, o sistema operacional e qualquer partição que existir no seu disco. Abra o assistente de criação de volume, selecione a terceira opção e avance. Ou se não, clique no menu Sistema e em Criptografar Unidade Barra Partição de Sistema. Como o meu sistema já está completamente criptografado, eu não poderei mostrar aqui no vídeo como se faz, pois vai dar erro. Portanto, mostrarei através de imagens que eu peguei na internet e mostrarei para vocês como proceder. Portanto, as que eu mostrar estarão em inglês, mas quando você configurar, será o mesmo processo. Clicando na opção que mencionei, irá aparecer essa janela para você escolher se quer apenas criptografar sua partição do sistema operacional ou se quer criar um sistema operacional oculto, na qual não irei abordar nesse vídeo por ser um processo muito longo e trabalhoso. Portanto, você irá selecionar Normal e vai avançar. Na janela seguinte, você terá duas opções, criptografar apenas a partição na qual o seu Windows está instalado e criptografar o seu Drive por inteiro, ou seja, tanto a partição do seu Windows quanto as restantes que existirem. Escolha aqui a opção desejada e clique em Avançar. Na janela seguinte, se aparecer essa janela de criptografia da área protegida do host, você vai clicar em Não e vai avançar. Na próxima janela, você irá escolher Single Boot, caso você tiver apenas o Windows instalado no seu PC, e vai escolher Multi Boot, caso tiver mais de um sistema operacional instalado na sua máquina. Após isso, vai clicar em Avançar. Na próxima janela, vai escolher o algoritmo de encriptação e como já mostrei anteriormente, recomendo que deixe marcado o AES e na parte do resto, escolha o SH de 256 bits ou de 512 bits. Na próxima janela, você irá criar sua senha. Como será a senha para acessar o seu sistema, evidentemente, recomendo criar uma senha forte. Aqui embaixo, recomendo que deixe marcada a caixa para usar PIN. PIN é algo meio complexo de explicar, mas de forma resumida, é como se fosse uma segunda senha que você configura para aumentar a segurança. No entanto, você pode ativar ela e não configurar nenhuma senha, pois daí, na hora do boot, você digitará a sua senha principal, dará Enter, e em seguida, quando o bootloader pedir a senha do PIN, você dará Enter sem digitar nada. Mas quem for tentar invadir seu PC ou usar algum método de força bruta, achará que você criou uma segunda senha e irá tentar adivinhá-la a todo custo sem nenhum sucesso. O lado ruim de habilitar essa opção é que você terá que esperar em média de 10 a 20 segundos a mais para o boot completar e o seu Windows iniciar. Eu particularmente deixo habilitado, mas fica a seu critério habilitar ou não essa opção. Após avançar para a janela seguinte, como eu disse, você irá configurar a senha do PIN, caso você habilitou o mesmo, e se deixar vazio esse campo aqui, será o mesmo que não ter criado nenhuma senha. Avançando para a próxima janela, dependendo do tamanho da sua senha, é bem provável que apareça essa mensagem. Clique em Sim para prosseguir. Na janela seguinte, como já expliquei anteriormente, você vai mover o mouse aleatoriamente para aumentar a força da criptografia. Na próxima janela, aparecerá a mensagem de que as chaves foram geradas. Clique em Avançar. A partir daqui, você terá que criar um disco de recuperação do VeraCrypt, que você irá usar caso o seu bootloader venha dar algum problema ou alguma wear danificar o mesmo. Clique em Browse para salvar a imagem em alguma pasta do seu Windows, e clique em Avançar. O VeraCrypt pede para abrir o gravador de imagens do próprio Windows, então você vai clicar em OK, e na janela seguinte, escolha seu drive gravador, em Disk Burner, marque essa caixa para verificar o disco após a gravação, abra o seu drive, insira um CD virgem, e clique em Burn, ou gravar no seu caso. O processo de gravação será bem rápido, e após o disco ser queimado, você deixará ele no drive, e clicará em Avançar por VeraCrypt, e verificar se tudo foi gravado corretamente. Após aparecer essa mensagem na tela, clique em Avançar. Nessa próxima janela do Wipe Mode, ou Modos de Limpeza, você vai deixar marcada a opção Nenhum. Você só vai habilitar essa limpeza se tiver dados muito sensíveis no seu drive. Após configurar, clique em Avançar. Na janela seguinte, o VeraCrypt precisará fazer um teste para verificar se o bootloader está funcionando corretamente. Você vai clicar em Testar, e na janela seguinte, vai clicar em OK. Logo após isso, você precisará clicar em Sim nessa caixa para reiniciar o seu PC e realizar o teste. Quando o seu PC reiniciar e der boot, o VeraCrypt irá pedir sua senha criada, aí você vai digitar a mesma, vai dar Enter, e se você tiver ativado a opção PIN, mas sem criar senha alguma para ele, simplesmente dê Enter, e aguarde o boot completar e o Windows iniciar normalmente. Caso der algum erro no boot, você irá usar o disco de recuperação que você criou previamente. Caso der tudo certo, seu Windows iniciar normalmente, aparecerá essa janela avisando de que o teste foi completado com sucesso. Daí você irá clicar em Criptografar para finalmente criptografar o seu sistema. Na janela seguinte, clicará em OK e irá aguardar o processo de criptografia terminar. Enquanto o VeraCrypt encripta seu Windows, você pode usar o mesmo tranquilamente. Mas se quiser que a criptografia seja mais rápida, deixe o PC ocioso, sem utilizar, e volte para usar quando a criptografia estiver completa. Quando a mesma completar, você verá essa janela. Basta clicar em Finish, ou Terminar, e a partir daí seu sistema estará completamente criptografado e só será possível acessá-lo através de uma senha que você criou. Por aqui termino este tutorial e vejo vocês no próximo. Até mais!